Música Muito legal, gente. E além desses grandes nomes que eu falei para vocês, a gente também tem aqui presente a nossa plateia virtual. Cadê a nossa plateia virtual, gente? Aqui. Nossa plateia virtual. Olha que delícia, gente. Essa foi uma maneira que a feira, assim, arranjou em parcerias aí para trazer vocês um pouquinho mais perto da gente, para a gente relembrar como que a gente vivia aqueles momentos nas mesas, nos debates, em todas as atividades que aconteciam durante a Feira do Livro. E agora a gente pode ficar um pouquinho mais perto. E você pode participar também da plateia virtual, viu? Basta você entrar no Instagram da Fundação do Livro de Ribeirão Preto e se inscrever. Tem um link na bio, você pega nesse link e escreve lá. Plateia virtual. Algumas atividades estão ali disponíveis e aí você pode participar dessas atividades com a gente também aqui, com o rostinho aqui, fazer perguntas. Ficar um pouquinho mais perto dos nossos convidados também, né? Quero agradecer também a Sala Virtual de Bem-Estar da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, USP, que também está nos acompanhando. A Sala Virtual de Bem-Estar é um espaço online de acolhimento que propõe atividades lúdicas fora do âmbito acadêmico para toda a comunidade USPiana. E vamos lá? Vamos começar o nosso bate-papo? Nossos convidados estão aqui. Sejam bem-vindos, Rodrigo e Danilo. Daqui a pouco o Preto Zezé entra com a gente também. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada pela presença. Obrigado, obrigado. É um prazer tê-los aqui na 20ª Fio. Muito bem. É um prazer estar aqui. Eu gostaria, em primeiro lugar, que vocês dois falassem um pouquinho de como as instituições que vocês representam trabalham nesse combate à fome. Eu sei que os projetos são muitos. Ainda bem que a gente tem grandes projetos realizados. Mas que, para a gente se aproximar um pouquinho, para quem está em casa e conhece um pouquinho, só um pouquinho de cada uma das instituições, seria legal se a gente batesse um pouco esse papo. Quem quer começar? Claro. Deixa eu começar, que acho que o Preto Zezé ainda não entrou, não está com algum probleminha de conexão. Eu vou começando aqui pela Ação da Cidadania. Legal. Primeiro, me apresentar. Eu sou o Kiko Afonso, sou o diretor executivo da Ação da Cidadania já há seis anos. Tenho uma história bastante longa com a Ação da Cidadania. Meu pai fundou o IBASE, que é a ONG mãe da Ação da Cidadania, junto com o Betinho, que é o Herbert Souza. Essa entidade existe já, a Ação da Cidadania, há 28 anos, e sempre com foco muito grande na questão da fome, da insegurança alimentar. É claro que a gente atua numa série de outras pautas, de cidadania, direitos humanos, cultura, etc. Mas o foco que a Ação da Cidadania sempre teve foi nessa temática da segurança alimentar. Então, para vocês terem uma ideia, a Ação da Cidadania, ao longo desses 28 anos, já ajudou a alimentar mais de 25 milhões de brasileiros em todo o Brasil. Já distribuímos mais de 55 mil toneladas de alimentos em todos os estados, para pessoas em todas as regiões do Brasil. Uma rede criada pelo Betinho, de uma forma incrível, de entidades totalmente voluntárias, espalhadas por todo o país. São mais de 2.100 entidades que recebem o nosso apoio através da nossa rede incrível de solidariedade da Ação da Cidadania. E a gente procura justamente atuar para além da simples distribuição do alimento, que nesse momento não é tão simples assim. O Preto Zezé está aí para não me deixar mentir em relação a isso. A gente tem um projeto, desde o início da Covid, foi uma escala muito grande de distribuição de alimentos, ainda está sendo, a gente está distribuindo ainda para milhões de brasileiros em todo o país, com a campanha que a gente está no ar, que é o Brasil Sem Fome. Mas a gente atua em outras temáticas da segurança alimentar, que são as questões de toda a cadeia produtiva do alimento. Desde você entender a produção do alimento, como tratar a terra, como tratar o alimento, a questão do alimento orgânico, a questão da sustentabilidade da terra, onde está sendo produzido, das pessoas que produzem o alimento, até a cadeia produtiva, em termos de redução de desperdício, dos alimentos que são consumidos na ponta, como as famílias têm acesso a esses alimentos. A gente trabalha muito com política pública, também na área da segurança alimentar, desenvolvendo apoios a governos e a lideranças comunitárias no Brasil inteiro, para tentar formá-los nesse sentido de apoiar nas lutas da causa da segurança alimentar. Então, a gente tem já uma atuação muito consistente ao longo desses 28 anos nisso, e muito conteúdo, muita informação e muita formação de pessoas e lideranças do Brasil todo nesse sentido. A nossa maior campanha chama Natal Sem Fome, que é uma campanha que acho que é super conhecida por todo mundo. A gente vai, mais uma vez, ter que fazê-la esse ano. Infelizmente, é uma campanha que a gente tinha parado de fazer em 2017, mas acho que a gente vai debater um pouco sobre esse tema com o Danilo, com o Preto, Zezé, para a gente conseguir, de alguma forma, entender por que estamos aqui, por que estamos voltando, depois de sair do mapa da fome em 2014, por que a gente está voltando a falar da fome agora em 2021, se isso foi causado pela pandemia ou não, como que a gente consegue superar isso. Acho que tem um monte de conversa interessante para a gente ter nesse papo, para as pessoas que estão nos assistindo entenderem um pouco mais esse mapa da fome e o caminho que nos fez chegar até ele. E como a gente pode sair, que acho que é o mais importante. Com certeza. Porque você tem que se autodescrever também. Ah, sim. Desculpa, eu esqueci disso. Eu esqueci disso. Bom, vamos lá. Eu sou um homem branco de 48 anos, careca, de barba, uso um óculos de armação preta e estou com uma camisa branca, escrita Quem tem fome tem pressa, que é uma frase lema do Betinho, criada pelo Betinho e que diz muita coisa aí para a gente. É verdade. Diz muita coisa. Bom, eu queria também me autodescrever, conforme foi solicitado. Eu sou um homem branco, tenho 78 anos de idade, sou meio careca, uso uma barba cerrada, uma jaqueta verde, camiseta azul escura, uso óculos e sou responsável pela administração do SESC no estado de São Paulo, já há muitos anos, desde 84. Portanto, já tenho uma longa transitória aqui na administração do SESC. Bom, eu acho, antes mesmo de falar sobre a questão da fome e da nossa ação, eu gostaria de falar da importância da feira, da discussão sobre a questão da leitura, do livro, a questão da cultura, como elementos vitais, transformadores, efetivos na nossa realidade. Então, é importante dizer que essa cultura em debate é sempre algo fundamental para nós podermos entender melhor a nossa realidade e colaborar para que ela possa ser mudada. Ninguém faz grandes transformações na vida sem cultura, sem leitura, sem informação, sem conhecimento, sem aprofundamento e, para isso, é indispensável nós juntarmos as questões relativas da nossa realidade e essa questão da fome, das ações voltadas contra a fome fazem parte desse momento necessário, mas ninguém faz isso sem ter uma informação, um conhecimento, um aprofundamento e aí eu falo da questão da leitura, não apenas a leitura enquanto informação, enquanto uma necessidade efetiva do homem se situar na realidade, como mesmo criar o seu imaginário, criar as suas possibilidades, criar a sua fantasia e, com isso, poder ajudar a transformar o mundo, que é assim que a gente transforma o mundo. Com certeza. então, é por falar das utopias, utopia, o que que é? É aquilo que foi criado, foi inventado, foi imaginado com um lugar que não existe, não lugar, não lugar, do grego, utopia, é daí, não lugar, por quê? Porque é inatingível, praticamente, mas ela é indispensável para que a gente possa ter um horizonte, para que a gente possa criar condições. e é interessante continuar seguindo. E o primeiro grande, a grande figura que escreveu e trabalhou e fez um tratado, praticamente, uma história sobre a utopia, foi o Thomas Morris, que se inspirou, segundo informações muito contundentes, da realidade dos ameríndios, dos índios, da América, e do Brasil, inclusive, e que tinham uma vida na cabeça dos europeus, na época, meio paradisíaca. Por quê? Porque eles tinham uma realidade à sua volta, um jeito de fazer, uma visão coletiva muito ampla, um jeito de operar as coisas de uma maneira muito curiosa e muito prática que ele ouviu de relatos e, com isso, criou também esse país imaginário que foi a questão da utopia, que, para nós, é algo que é inalcançável, mas indispensável, ao mesmo tempo. Então, falar de utopia e falar da fome como, combate à fome como utopia, aí a gente já vai entrar numa outra discussão. Por quê? Porque nós temos meios de combater a fome, nós temos meios de criar alimento para toda a população desse mundo inteiro, o que nós não fizemos e não realizamos até hoje por outras razões que não dizem respeito propriamente à produção alimentar. Talvez, no tempo de Thomas Moreau, em outros séculos passados, isso fosse uma realidade impossível de ser alcançada. Mas, na realidade que nós vivemos hoje, isso é possível de ser alcançado desde que a gente tivesse ou tenha condições efetivas de lidar com isso de uma forma mais humana, mais adequada e mais solidária. Isso como um pano de fundo. Na realidade, com relação ao que a gente faz hoje, o SESC é uma instituição criada no século passado, nos anos 40, 46, com o objetivo de proporcionar um programa de bem-estar social, de qualidade de vida para a população dos trabalhadores da área de comércio, serviços, esse é o nome técnico e da população em geral também. E, nesse sentido, portanto, ele tem compromisso com tudo aquilo que diz respeito à melhoria da vida das pessoas. Então, o SESC tem esse compromisso original, está no seu DNA. Aliás, os S's todos, especialmente os S's de caráter social, têm isso como parte do seu DNA. E, portanto, tem que batalhar tem que lutar, claro, estudar, aprofundar, discutir, propor e realizar e colaborar com as políticas públicas nessa direção e com todas as instituições que, de alguma forma, atuam nesse mesmo campo. Então, é por isso que a gente tem uma amplitude enorme de trabalhos voltados para isso em todos os setores. A questão da fome, a questão do alimento é uma das questões com as quais nós lidamos. nós somos uma instituição que, ao proporcionar um programa de bem-estar, tem como objetivo também a questão alimentar, incluída na questão cultural, social, na questão da convivência, que diz respeito também às questões ligadas a ensino, a educação, a saúde, a tudo que diz respeito ao bem-estar, ao esporte, à cultura, e tudo isso faz parte desse grande pacotão que faz a gente ter um programa de bem-estar. Esse kit bem-estar é um kit vasto onde a questão alimentar está colocada lá na origem e voltada, sobretudo, para o trabalhador. E esse é um programa forte do SESC desde os anos 40. Ao ter esse programa desde os anos 40, nos sentimos impelidos e chamados, inclusive o Betinho tem uma responsabilidade imensa que criou a Ação da Cidadania, como o grande promotor, o divulgador da questão da fome no Brasil no início dos anos 90, quando ele chega de volta do exílio e diz, gente, nós temos que batalhar, a sociedade brasileira tem que correr atrás disso, o governo, a sociedade toda, todo o campo da indústria, do comércio, as áreas econômicas, as áreas sociais, as igrejas, todo mundo tem que fazer um esforço grande no sentido de combater a fome no Brasil que é uma vergonha nacional e era mesmo e continua sendo porque voltou a ser, digamos assim. Chegamos a superar, a chegar na questão de sair do mapa da fome, mas voltamos meio que rapidamente em função de outras questões econômicas, sociais, etc., e da distribuição, da questão da desigualdade, das questões gravíssimas que nós temos no nosso país. O SESC está atuando nesse campo desde os anos 90, nós criamos um programa logo em seguida, não um programa que fosse pontual, havia muita ação pontual, vigília de combate à fome, shows, espetáculos que reuniam, o ingresso era através de alimento, muita coisa nesse sentido, que são ótimas, muito boas, mas não são suficientes. Então, nós criamos um programa voltado para uma ação permanente e essa ação permanente a gente foi em se inspirar, buscar modelos no Brasil e no mundo afora. Eu fui para os Estados Unidos naquela época, visitei lá todo um programa vastíssimo que tinha nos Estados Unidos e tem, creio eu até hoje, de Foodbank, um grande acordo, um grande congresso de Foodbank em Atlanta, nos Estados Unidos, onde eu tive a oportunidade de ter contato com todos os modelos de combate à fome, a cozinha central, o Foodbank, propriamente dito, as colheitas urbanas, tudo isso que eram coisas que funcionavam, tive experiências inclusive pessoais, indo com aqueles colhedores de alimento em Nova York e indo atrás dos restaurantes, das instituições, dos que podiam fazer doações e recolher todos os alimentos e, através de um mecanismo de transporte rápido, colocar na mesa das pessoas necessitadas, isso na cidade de Nova York, que tinha questões de gada da fome, apesar de ser um país rico e tinham isso muito presente. Quando, nesse congresso nos Estados Unidos, eu tive a oportunidade de ter contato com mais de 300 Foodbanks nos Estados Unidos, todas as cidades americanas tinham o seu esquema criado com voluntários ou não, com profissionais ou não, com grandes chefes de cozinha e com gente do povo, trabalhando diretamente no combate à fome para imigrantes, para moradores de rua e outras pessoas como tal. Mas, de qualquer forma, era um problema grave nos Estados Unidos, gravíssimo no Brasil, gravíssimo no Brasil. Então, nós criamos o Mesa São Paulo, inicialmente, aqui no Estado de São Paulo e foi muito bem sucedido. Criamos em São Paulo, na cidade de São Paulo, depois espalhamos por algumas outras cidades, onde nós íamos buscar alimento em toda a rede produtora de alimento, supermercados, centrais de abastecimento, até, em alguns casos, no próprio campo, buscar o alimento através de cooperativas, etc., e onde estava sobrando, por alguma razão, ou as razões de sobra são variadíssimas, e levar para onde estava faltando. Era, digamos assim, um serviço de transporte especializado. Vamos buscar onde estava sobrando e levar para onde estava faltando. E, de uma maneira organizada, através de instituições, de empresas que podiam fornecer, colaborar e ajudar, isso começou em 94. E levar através de instituições, que eram instituições que ou abrigavam ou tinham contato com necessitados de qualquer parte do Estado, e levar esse tipo de alimento. Complementarmente, inclusive, não tínhamos a pretensão de fazer uma solução definitiva para ninguém, mas era uma coisa permanente, uma coisa que veio funcionando. Isso se ampliou, se desenvolveu, a gente pode depois aprofundar e ter outros detalhes com relação a isso. O Mesa São Paulo, que nasceu em 94, em 2003, por uma, pelo fato de termos criado no governo brasileiro Fome Zero, aquela campanha do governo Lula, aquilo tudo criou a Comissão Nacional de Combate à Fome, que eu participei também, aliás, junto com o Daniel, filho do Betinho, que era um dos participantes desde o início comigo e muitos outros. Nós trabalhamos nesse sentido no início do governo Lula, depois esse programa ganhou outras conotações, digamos assim, mas o nosso programa Mesa São Paulo virou Mesa Brasil e hoje está presente em todos os estados brasileiros de norte a sul e é uma ação que o SESC leva muito a sério e que ganhou uma dimensão nova nesse período de pandemia em razão da questão do desemprego e das carências todas que nós temos conhecimento. Isso muito rapidamente é um resumo daquilo que nós atuamos e estamos dispostos a aprofundar e a discutir mais as razões, os mecanismos e as soluções para nós trabalharmos no sentido de minimizarmos e superarmos. É possível, é uma utopia, foi uma utopia mais inatingível, hoje acho que a gente tem muito mais condições de poder considerar se nós tivéssemos uma percepção mais clara da verdadeira solidariedade entre os seres humanos. Muito obrigado. Por enquanto estamos às ordens e agora devo passar para o nosso querido Pedro José que já chegou. Pedro Zezé que já chegou entre nós e tem essa ação extraordinária da central única das favelas em todo o Brasil. Obrigada, Danilo. A gente vai conversar mais sobre todos os projetos mais profundamente, que tem muitas coisas para falar de todos os projetos. E agora que o Pedro Zezé conseguiu aqui entrar com a gente. Tudo bem? Tudo bem? Estão me ouvindo legal aí? Estamos ouvindo. Pedro Zezé, faz a sua autodescrição aqui para a gente. Para quem está nos ouvindo mas não pode nos ver. Para quem está nos ouvindo eu sou um homem preto, cabelo curto, baixinho, estou de camisa beige, de farruzinhas vermelhas, um fundo aqui meio beige com azul também e tem um gosto muito de sorrir quando é possível. E quando não é também às vezes eu sorrio que é para a gente desafiar esse momento tão ruim que eu achei que o contrário desafiar esse momento ruim não é com mais humildade, é com sorriso e com amor. Então, vocês vão encontrar quando vê um caba sorridente por aí eu sou da Cufa, Central Única das Favelas, que atua em Favelas do Brasil há mais de 20 anos e para mim é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Bacana. Gente, bom, agora que vocês já se apresentaram eu queria que a gente pudesse pensar uma coisa que o Rodrigo falou, o Rodrigo parece que ele leu meu roteiro, não é Rodrigo? Porque você falou quase todas as coisas que eu acho que eu gostaria de discutir especialmente... Imagina, imagina, eu achei ótimo, eu percebi que eu estava indo no caminho certo, então, que eu gostaria de discutir com vocês, de conversar, na verdade, de escutar vocês dizendo que são pessoas que têm essa vivência e que aprender com vocês e também nossa plateia, daqui a pouco a gente abre para perguntas também, mas você fez uma pontuação aí bem importante que era por que a gente voltou para o mapa da fome, qual que foi... Eu até, na minha introdução, disse que a pandemia piorou isso e com certeza piorou, mas não foi isso a única questão que nos fez entrar de novo nessa lista indesejada. Então, eu queria que a gente conversasse aqui um pouquinho do porquê disso, gente, vocês que vivem essa realidade mais proximamente. Legal. Posso começar por aqui? Eu acho que seria legal a gente fazer um breve histórico para as pessoas que estão nos assistindo entenderem um pouco a questão da fome. Legal. Super importante. E conseguirem exatamente entender não só os motivos, mas entender o papel da Covid em relação a isso tudo. Bom, o Brasil ele vem ao longo, vinha ao longo das últimas décadas numa melhora de condições sociais. Isso vem desde o governo Fernando Henrique num processo de melhora de indicadores sociais em que a gente tinha por objetivo melhorar a condição das populações mais vulneráveis. E quando você olha todos esses indicadores, o Brasil, a partir do momento até que o Danilo citou que se cria o Fome Zero, se cria o Bolsa Família, que são programas que são referências internacionais de redução de pobreza e de fome, o Brasil dá um salto. Então o Brasil, quando o Betinho lança o Natal Sem Fome, a campanha da fome em 93, ele chegou à mão dele pelo IPEI um dado de que o Brasil tinha 32 milhões de brasileiros abaixo da linha da pobreza. Para vocês entenderem o que é estar abaixo da linha da pobreza hoje, significa que é uma pessoa que ganha menos de 89 reais por mês. No geral, seja com apoio de Bolsa Família, ou seja, toda a renda dele é menor do que 89 reais por mês. Então o Betinho se depara com esse dado em 93 e lança a campanha da fome, uma campanha que teve um impacto enorme, como o Danilo falou, foi uma das maiores mobilizações da sociedade civil da história da América Latina na questão de combate à fome. A gente tinha milhões de voluntários, literalmente, comitês da ação da cidadania em todos os municípios do Brasil e isso levou a uma série de modificações muito grandes, porque o Betinho era uma figura icônica, era uma figura política muito forte no Brasil na época e conseguiu sentar com o governo Itamar Franco e fazer modificações de políticas públicas e colocar o tema da fome na mesa do governo, porque a gente sabe que a solução da fome não é a curva, não é a ação da cidadania distribuindo de cesta básica que vai resolver o problema da fome. A gente está aqui enxugando gelo, tentando de alguma forma minimizar o problema de quem está numa situação crítica, mas que resolve o problema são políticas públicas e elas que nos tiraram do mapa da fome. Então o Brasil vem ao longo das últimas décadas num projeto de melhora, num programa de melhora, tanto é que em 2013 o Brasil recebe do Pnud, um organismo da ONU, um prêmio internacional de reconhecimento de um país referência mundial de redução de pobreza e de fome no mundo. Quando a gente fala 2013, parece um século atrás, a gente está falando só de 6, 7 anos atrás. E em 2014, por consequência desse prêmio, o Brasil consegue reduzir a fome a um índice menor do que 5% da sua população. Então a insegurança alimentar que você falou no começo, que a gente hoje tem mais da metade da população em insegurança alimentar, ela tem três níveis. A insegurança alimentar leve, a média e a grave. A grave e a fome. É quando a família, ela e as filhas, os filhos, não tem nada para comer. Não tem nem esses 89 reais que você falou. Não tem nem esses 89 reais, Às vezes até tem os 89 reais, mas não é nada os 89 reais para alimentar uma família, exatamente. Não é nada. Você compra com 89 reais. Nada. Você tem que, porque não pode esquecer que você tem que pagar onde você mora, você tem que pagar sua roupa, você tem que pagar transporte, você tem que pagar uma série de outras coisas. Sim. Então, a insegurança alimentar grave é a fome. Então, a gente, quando olha esses números, o Brasil, em 2014, quando sai do mapa da fome da ONU, tinha menos do que 5% da sua população. A gente tinha, naquela época, algo em torno de 4 milhões de brasileiros em insegurança alimentar grave. Ainda é um número muito alto, tá, gente? Não é nada que a gente tem que achar que é incrível, mas em termos de redução, a gente reduziu daqueles 32 milhões para uma média de 4 milhões de brasileiros. Então, isso foi uma redução muito significativa, lembrando que a população brasileira de 93 para cá também cresceu significativamente. Então, o Brasil acelerou muito esse processo de redução e quando começa, quando termina 2014 e tem todo aquele processo do impeachment da presidente Dilma, todo o processo de ruptura política, processo de dificuldade econômica do Brasil causado pela crise, a gente passa alguns anos de mudança significativa nessas políticas públicas. Então, quando o governo Temer assume, a gente tem uma mudança radical em relação a políticas públicas. A primeira coisa que acontece, é só para vocês lembrarem, Bolsa Família é o maior mecanismo de transferência de renda do mundo, tá, e ele está com um valor congelado desde 2016. O governo Temer assumiu e desde então o Bolsa Família não é reajustado de valor. Então, com toda a inflação que a gente teve ao longo desses anos e só o do alimento em 2020 foi de quase 15%, a gente tem um salário em Bolsa Família que é de 2000, do governo Temer de 2017. Então, quer dizer, não há aumento nesse valor. Para piorar isso, todas as políticas que olham para a segurança alimentar começam a ser destruídas. Então, você tem os toques reguladores de alimentos nacionais que permitiam que você estocasse grãos, arroz, feijão, farinha e outros grãos para regular preços. A gente teve agora na Covid um aumento do arroz e feijão de 40% a 70%, porque não tinha como segurar o preço porque a oferta era muito pequena e o preço, o dólar está lá em cima, as exportações dos alimentos são muito maiores. Então, você começa a olhar todas as políticas que começaram a ser mudadas a partir do governo Temer, reforçadas do governo Bolsonaro, são políticas que olham muito para o agronegócio exportador e destruíram todas as políticas de apoio ao pequeno produtor no campo. Então, você tem antes de 2020 quando vem a Covid, as piores são da seguinte maneira, em 2014 a gente tinha lá os 5 milhões, 4 milhões em segurança alimentar grave e 54 milhões em segurança alimentar geral, média, grave e leve. Já em 2018, quando sai uma pesquisa do IBGE, esse número salta de 54 milhões para 85 milhões de brasileiros. Subimos em pouco mais de 4 anos 30 milhões de brasileiros para em segurança alimentar. Sendo que desses 85 milhões, a gente dobra os 4 milhões para quase 10 milhões de brasileiros em segurança alimentar grave. Então, notem, gente, a gente está em 2018 ainda, muito antes da Covid. Você já tem um incremento muito brutal da situação da insegurança alimentar no Brasil, com todas as políticas sendo destruídas. Quando o governo Bolsonaro assume, o primeiro ato dele é extinguir o Conselho de Segurança Alimentar do governo federal, que é um órgão criado pela sociedade civil, inspirada pela luta do Betinho, justamente para juntar sociedade civil, especialistas e governo para pensar políticas públicas de insegurança alimentar. Não é toa que esse governo, como o Guedes acabou de falar, queria pegar restos de alimento para doar para a população. É a total incompreensão do que é segurança alimentar no Brasil. Então, destrói-se todas as políticas públicas de assistência social, destrói-se todas as políticas públicas de apoio ao pequeno produtor, a cadeia do alimento, e aí agora se chega e quer se distribuir o resto de alimento. Então, só para finalizar aqui esse histórico de como chegamos até aqui, de 2018 para 2020, aqueles 85 milhões de pessoas subiram para 115 milhões de pessoas. Então, de 2018 a 2020, só em dois anos, a gente conseguiu subir mais de 20 milhões de brasileiros. Então, a Covid, quando a gente fala que a Covid tem papel importante na fome, tem, mas ela não é o causador da fome, como a gente está percebendo. Não é o principal, né? Ela é um acelerador de um processo que era inevitável. Sim. A gente já estava nesse caminho. A gente antecipou o que ia acontecer talvez em um ou dois anos. Sim. A gente botou isso para frente. Então, se a gente não olhar nesse aspecto de que a Covid, quando ela acabar, a fome vai continuar e vai continuar por longos anos, infelizmente, e já vinha não crescendo há longos anos atrás, é aquilo. Não adianta a gente pensar em uma ação de distribuir alimento durante seis meses. A gente precisa pensar a segurança alimentar em longo prazo. Sim. Como que a gente consegue construir políticas de apoio que só o governo federal tem condição. Só para vocês... Um último dado antes de passar a palavra para vocês terem uma ideia. Se a gente quisesse entregar uma cesta muito básica só para as famílias em segurança alimentar grave que hoje são 20 milhões de brasileiros, o orçamento que a gente precisaria ter como ação da cidadania ou Cufa, etc., é de seis bilhões de reais. Eu acho que mesmo todo o nosso esforço, a Cufa fez um trabalho incrível de levantamento de recursos, a gente fez, várias outras entidades fizeram, a gente não chega somados a meio bi. Entendeu? Então, assim, é muito trabalho, é muito esforço, que, infelizmente, só o governo federal com as políticas públicas e com vontade de resolver consegue resolver nesse país. Com certeza. Preto Zezé, vou aproveitar que o Rodrigo puxou aí você e queria que você falasse também um pouquinho sobre isso, sobre essa pauta aí que a gente levantou. Preto Zezé, eu acho que você está mutado. É porque tem um pessoal aí que liguei e liguei o meu microfone e não sabia que eles estavam ligando e não liguei. Agora a gente está te ouvindo. É o batidor aí, tá? Mas acho que o que o Rodrigo colocou aí, relacionado aos dados, eles são muito reais do ponto de vista do desmonte de uma política de segurança alimentar que tinha tirado o Brasil do mapa da fome e agora a gente retorna. Só que a fome retorna agora num patamar, se vocês olharem pelas ruas do Brasil, e eu estou direto rodando o Brasil inteiro, você começa a ver um perfil de pessoas na rua que não é mais aquele perfil do cara que está há muito tempo ou da mulher que está há muito tempo na rua com as crianças. É um perfil novo agora que está o pai, a mãe, os filhos que foram aqueles que não têm a grana para pagar o aluguel, que moravam na casa do parente e foram morar na rua. Baixar o formato das novas ocupações de rua no Brasil são bem diferentes das tradicionais da antiga população de rua. E aí você vê que são novas famílias que estão sendo empurradas para a rua pela crise econômica e vão para as fileiras da fome. E aí a fome, eu acho que as nossas elites ainda não tiveram notão nesse clima em que junta crise sanitária, crise econômica e agora a crise da insegurança alimentar, de quanto a inflamável esse problema. Eu já passei fome na minha vida e é um negócio em que você não se resume só à dor física. você perde a crença na vida em sociedade, você perde a crença de que as regras do jogo valem a pena, você passa a não acreditar mais em nada e durante a pandemia, principalmente as populações das favelas, elas deram um exemplo de equilíbrio emocional, porque você não teve tumulto, sacos, as ações, a ação da cidadania, a Cufa e outros mais, foram ações que, nesse caso, nesse aspecto também, cumpriram um pouco a função de dar uma equilibrada nessa panela de pressão, mas o que a gente está vendo é que quando vira para 2021, você tem ali o atraso de três meses do auxílio emergencial, você tem o colapso do sistema de saúde do Brasil inteiro e hoje ainda continua as novas cepas aí do Covid, você tem o desemprego aumentando, que já era gravíssimo, e aí você vence a advento da fome no meio dessa tempestade. E aí eu não acredito que os pais de família, pais e mães, vão ficar o tempo todo vendo seus filhos chorando com fome. A questão central, e aí é de novo uma alerta que a gente sempre fala para os gestores e políticos que decidem o rumo do Brasil, é que quando esse cidadão partir para resolver o problema, ou seja, de ver seu filho chorando de fome enquanto tem prateleira lotada de comida, ele não vai partir só para cima dessa prateleira, ele vai partir para cima de tudo que chegou ao alcance da visão. E aí, infelizmente, é o caos e quando o caos predomina, não sobra nada. Não é preciso colocar a fome nesse lugar porque às vezes a gente faz o esforço, tem a visibilidade das ações e tudo, só que daqui a pouco as doações diminuem, daqui a pouco as questões são outras e a gente tira do plano central de que as organizações e as ações são importantes, mas a política de Estado, a política pública ela é fundamental. Acredito que ninguém aqui faz política pública, faz ações dessas, pontuais. A Cufra, por exemplo, nunca fez na vida em mais de 20 anos ações relacionadas a questão de juntar alimentos, comida, dinheiro, material de limpeza. Nós fomos obrigados a isso pela realidade da pandemia porque a gente não ia ver os nossos pares morrerem de fome e de doença. Quanto a OMS dizia, para ir para casa, a gente nunca saiu da rua. Isso perdemos muitas pessoas, mas era a única alternativa que a gente tinha de usar a capilaridade, a ação que a gente tem hoje de estar em mais de 5 mil favelas para poder levar até as pessoas a interface entre grandes empresas que inclusive se mobilizaram para fazer chegar alimento nos mais diversos lugares. Então, a gente, do extremo sul do Rio Grande do Sul até tribos indígenas do Acre, a gente teve que construir literalmente os barcos na mão para poder levar os alimentos para as pessoas. Se a gente não conseguir entender que compartilhou a oportunidade para que as pessoas tenham minimamente uma forma de se alimentar de maneira saudável e segura, nós vamos talvez compartilhar a grande tragédia maior do que a gente está vendo. Isso mesmo. Danilo, quer complementar? Claro, eu concordo plenamente com essas observações e acho que a sociedade realmente tem um papel importante nessa tentativa de buscar saídas e é o que nós estamos fazendo. Eu acho importante a Cufa, a Ação da Cidadania, as instituições, as mais variadas, o trabalho que nós realizamos, enfim, tudo isso faz parte dessa grande resposta que a sociedade procura dar. O diagnóstico está aí, as necessidades estão colocadas. Você sai na rua aqui em São Paulo, você observa mais a quantidade de pessoas enfrentando esse problema todo, uma coisa incrível, o aumento exponencial de pessoas em situação como essa vivendo na rua. Mas, sem dúvida nenhuma, a política pública é indispensável. Por quê? Porque nessa altura é a sociedade representada pelo Estado, é que tem que, quer dizer, o Estado é que tem que dar conta disso através de ações efetivas. E o que foi colocado pelo Kiko, muito claramente, é como houve esse desmonte, essa coisa terrível que veio deteriorando-se a partir de um determinado momento em que já havia um avanço que eu não digo que resolveria, mas teria uma situação mais atenuada para enfrentar a crise se nós tivéssemos levado adiante aquele processo de valorização, de políticas voltadas para o público de maneira mais... Teríamos os instrumentos, não é, Danilo? Na mão, as ferramentas. Já tinha os instrumentos, já tinha, do combate à fome, etc. E outros que foram criados, que a gente nem mencionou aqui. Nós somos modelo, modelo realmente para o mundo, durante um período com relação a essa questão do combate à fome. Isso foi levado para outros países, o responsável no governo Lula por essa ação no governo do Graciano virou secretário-geral lá da FAO, da Organização Internacional Ligada à ONU de Alimentos e com toda uma perspectiva que tinha o que falar, tinha o que propor. Era uma ação realmente que foi exemplar em todos os sentidos, inclusive do ponto de vista legal. Nós criamos no governo Dilma, no final do governo Dilma, um guia alimentar muito importante que orientava a questão da alimentação para o Brasil inteiro. Um guia alimentar exemplar para o mundo inteiro sobre a questão do tipo de alimento, que não é só um problema. A questão da nutrição e da segurança alimentar e nutricional não diz respeito apenas à questão de quantidade de alimento, de qualquer alimento. nós temos todo um processo, digamos, de orientação sobre o alimento natural, o alimento semi-processado, o alimento ultra-processado. O que isso significa para a saúde, para a saúde da população e aí o compromisso de todos que lidam com essa questão alimentar de maneira responsável. E esse é um problema muito sério também que tem a ver com a segurança alimentar. O Brasil foi exemplar nisso também ao criar um guia de orientação sobre a questão alimentar, que foi meio que, não digo escondido, mas pouco explorado, pouco, e existe esse guia até hoje, que é a lei que está aí, que orienta a questão da alimentação no Brasil. Então, o guia alimentar, a questão da agricultura familiar, que foi mencionada também como uma fonte importantíssima de produção de alimento para todo o país e que teve toda uma política voltada com orientação clara de como que tinha que ser feito e qual as questões. Aí tem todos outros elementos ligados à economia, à posse da terra, etc. Então, são questões muito graves e complexas. Então, a sociedade tem que participar desse debate, sim, e isolar a sociedade disso e tornar isso de maneira, digamos, desconstruída do jeito que está sendo colocado hoje, é um risco enorme atual e para o futuro. E, claro, que a gente tem que lutar para que isso seja corrigido o mais rapidamente possível. Essa é a grande questão que eu acho que a gente tem que voltar, porque a questão alimentar diz respeito a toda a população. A questão da alimentação escolar, por exemplo, durante a pandemia foi praticamente largada de lado. Então, grande parte das famílias que tinham seus filhos relativamente bem alimentados nas escolas passaram a enfrentar um problema de outra ordem com o fechamento das escolas durante a pandemia sem uma solução que substituísse a questão alimentar, que era, obviamente, algo que tinha que ser procurado também para tentar resolver esse problema. Então, a gente nota uma carência de soluções, por quê? Porque há um diálogo interrompido, há uma impossibilidade de uma conversa para poder realmente levar adiante essas questões. E a participação da sociedade civil se torna praticamente nula, desaparece completamente, dada a maneira como se conduz hoje, toda a administração nesse país. É muito desesperador ver, assim como você estava falando, um país que foi há pouco tempo exemplo de como se fazer, agora a gente está nessa carência de o que vai se fazer. Claro, as instituições fazendo aí as suas partes, mas a gente já debateu e sabemos que não é esse o caminho, não são só essas pessoas. eu queria ver se na plateia tem alguém, acho que é a Luli Preta, quer falar com a gente, Luli? Está aí a Luli? Está, né? Estou vendo aqui. Está pronta para falar ou quer esperar um pouquinho? Eu acho que ela deve estar com algum probleminha. Ah, saiu ali, foi. Oi, gente. Boa tarde. Meu nome é Luciene, mas o Luli Preta é o meu mantra. Eu sou assistente social, pedagoga, e eu gostaria de fazer um questionamento para o Danilo, para o Rodrigo e até para o Preto Zezé. Por que que nós, profissionais de assistência, estamos tão inviabilizados, né, nesse projeto, desse combate à fome, né? Porque a academia forma tantos profissionais tantos anos e o que eu vejo hoje é uma grande precarização da nossa profissão, como tantas outras, outras, claro, mas por que que a gente não está à frente dessas ONGs em massa? Por que que a gente não está nas instituições? Por que que a gente não está nas escolas verificando as demandas? Eu gostaria de, não é nenhum, uma opinião, não é nenhum questionamento, mas uma opinião, né? Por que que a gente se sente tão sozinho? Eu digo isso porque eu estou em vários, em várias rodas de conversa, em várias trocas, e eu vejo que hoje tem profissionais da assistência virando vendedor, é desesperançado mesmo, né? Por que que a gente não está aí conversando sobre política pública, colocando nossas ideias, colocando nossa energia, né, nessas instituições, né? Onde que a gente está se perdendo, que a gente está conseguindo ser algo que as pessoas muitas vezes não sabem nem o nosso nome, né? Eu gostava de, eu gostava de uma frase de Darcy Ribeiro que ele dizia que não tinha que ser assistente social, tinha que ser articulador social, né? Então, esse que é a minha opinião, o meu questionamento e também a minha admiração aí por todos que estão com a gente nessa tarde, nessa troca. Quem quer começar? Quer começar, Preto Cesar? Depois a gente já pode. Pode ser, pode ser, inclusive a Lula que é uma conhecida minha já de internet. Ah, que legal. Se reencontrando. É, sim. Eu acho que não só assistência social, né? Eu acho que o desmonte da atividade da categoria da profissão assistência social, ela está dentro de um pacote também de um desmonte de uma política de direitos que está em andamento no mundo todo e no Brasil. Está aceleradíssimo isso. E mais preocupante ainda é que não é só o desmonte de uma política de direitos, é a transformação de questões sociais em caso de polícia. Então, você vê os grandes, né? Toda uma agenda que seria de direitos sendo transformada em um caso de repressão de polícia e a população, parte dela, diante da violência, também você não ganha por uma agenda de lei e ordem, uma agenda de puniativista e executada, inclusive, por governos de esquerda e de direita. Então, isso é um tempo do Brasil muito avançado, dessa ordem, que tudo tem que ser para quem pode pagar e quando o direito vem para os pobres, para os pretos, para o morador de favela, muitas vezes, vem como um favor de algum político, sem falar que a gente, inclusive, paga imposto e não tem retorno sobre esses impostos. Toda vez que vão discutir a eficiência dos serviços públicos, quando é para pobre, sempre é um gasto. Então, quando é para pobre, também é sempre aquela reflexão de que tem que ser uma coisa meia boca, mais ou menos, sem falar que é a gente que paga mais imposto e não tem retorno desse mesmo estado. Então, eu fico vendo os debates, às vezes, sobre o estado eficiente, sobre se o estado é maior ou é menor, se o estado é mínimo. Nas favelas, a maioria da população já vive em estado mínimo há muito tempo. Você tem ali algumas questões que estão ali pontualmente, mas, do ponto de vista de estruturação de direitos, é triste. A nossa Constituição é belíssima, mas, na prática, é um horror, a vida real. E as pessoas não partem do princípio de que o estado é ausente. E o pouco que se tinha de política de direitos que nós avançamos está sendo tudo desmontado muito rapidamente. Nós vamos ter que começar, e é uma reflexão, inclusive, o que nós estamos fazendo na Cufa, aproveitar esse momento de pandemia que a gente ampliou a relação, o network, conheceu muita gente, muita gente conheceu a Cufa, é de começar a forçar e trabalhar a construção de uma agenda pública que vai para além da eleição e de partido e de político, porque, infelizmente, o nosso país é um país eleitoral, a cada dois anos tem uma eleição, então, você sai de uma eleição, o ano seguinte já é o ano pré-eleitoral, está todo mundo pensando no seu candidato, na sua aliança, no seu partido e não se tem uma agenda da sociedade. E sempre que a gente vai forçar a barra para a agenda da sociedade, você tem a resistência, porque tem outras coisas na fila, mas hoje, se você for olhar, a grande agenda da sociedade é vacina no braço, comida no prato e dinheiro no bolso, não tem nada mais importante do que isso. E aí, eu acho que a gente tem que fazer, não só assistente social, a gente tem que ter claro que nós temos que retomar uma agenda em que a questão social, ela seja resultado para ser enfrentada, principalmente a desigualdade brasileira, essa tem que ser enfrentada para o Estado, vendo as pessoas mais vulneráveis que precisam do Estado como pessoas que são portadoras de direitos, não de favores ou como gastos, porque toda vez que se fala, eu vejo sempre a resistência, as grandes empresas elas vão no BNDES e pegam seus bolsas famílias para financiar suas empresas e isso é visto como um grande investimento para desenvolver o país. Quando se fala no aumento do bolso família, diz que é esmola para o pobre. Então, acho que tem muito dessa concepção avançando no Brasil, a questão social virando um caso de polícia e dentro disso há um desmonte de tudo que cheirar a direitos e que for direito para principalmente as pessoas mais vulneráveis que mais precisam. Isso mesmo. Bom, posso complementar aqui a fala do Presidente Zezé que é ótima, eu acho que é isso, Luciene, a gente tem um desmonte na área social de uma maneira muito ampla e essa visão que você tem... Só te interromper, Rodrigo, um minuto, por favor, é porque eu estou aqui com as questões de saúde que eu até comentei antes com o pessoal e eu ia ficar só me hora mas já está tão bom o papo que eu estou segurando aqui a onda e eu tenho que ir no médico, tenho que ver as coisas que aconteceram. Eu estava em São Paulo, cheguei em Fortaleza e acho que é mudança de clima, então tem essas coisas. Mas eu ia pedir uma licença para me retirar e deixar aí o e-mail, meus contatos com a produção para quem quiser, é um prazerzão, agradecer o convite e ficar sempre à disposição. As regras da Cufa estão todas aí e espero que a gente faça desse momento nosso de crise no mundo um momento de encontro e que essa conexão nossa não fique só na cesta básica, ela possa ser permanente, mais contagiosa e mais forte do que o próprio vírus, tá bom? Obrigada. Obrigada, Prit, Cezé, pela participação. Melhoras para você. Valeu, obrigado. Saúde, meu caro. Tchau. Bom, voltando aqui, Luciene, o que eu acho que, assim, a fala do Prit, Zezé tem realmente relevância nesse sentido de que há um desmonte de uma maneira mais ampla, né? A gente está falando da área de assistência social, mas estamos falando de tudo, até na própria saúde você tem um desmonte enorme e mesmo durante a pandemia você vê uma série de coisas absurdas sendo desmontadas e destruídas que mostram um pouco a realidade da visão que a gente tem tido nos últimos anos, né? Agora, olhando um pouco do lado da sociedade civil que é um pouco o seu questionamento e que eu acho que é muito importante, né? Por que a gente não está aqui discutindo? Por que as entidades não estão trazendo? A gente tem tentado fazer isso, viu, Luciene? Pelo menos a Ação da Cidadania tem lutado bastante em relação a construir política pública e trazer temas para o debate, abrir diálogo com lideranças comunitárias no Brasil inteiro que muitos são assistentes sociais, mas é importante também olhar que a sociedade civil também tomou um baque enorme, né? Muitas entidades que a gente conhece fecharam as portas que não conseguiram sobreviver e ao longo desses anos a gente, desses últimos desse ano e meio aí de Covid o financiamento basicamente foi para a questão da saúde e segurança alimentar então entidades que lidavam com outras temáticas de direitos humanos cidadania, etc viram as fontes secarem de uma maneira brutal em relação aos seus trabalhos então a gente criou também um grande problema na sociedade civil essas entidades não tem mais como sobreviver porque não tem recursos vindo de financiamentos anteriores por causa da problemática emergencial e aí você acaba tendo uma falta mesmo de pessoas ali porque elas precisam também sobreviver como você falou você é assistente social acaba tendo que fazer um trabalho que não tem nada a ver com isso e isso tem acontecido em toda a sociedade a gente tem visto pessoas de todo tipo de trabalho que estão tendo que se virar de Uber ou de alguma outra forma para tentar sobreviver nesse momento onde a crise está pegando todo mundo a ação da cidadania e entidades que lidam com a questão da segurança alimentar e da saúde tiveram um olhar muito grande durante a pandemia então a gente conseguiu ampliar a nossa atuação a gente tem feito uma série de projetos no Brasil todo a gente lançou editais de apoio essas pequenas entidades que tem dificuldade de sobreviver e que como você deve saber essas entidades muitas vezes não tem CNPJ é simplesmente uma liderança que toca um projeto social dentro da comunidade e não tem como captar recursos dependiam ali de um apoio que vinha de uma empresa local do açougue da padaria local e que agora fecharam suas portas então a gente tem tentado lançar editais de apoio a essas entidades menores em todo o Brasil e tentado de alguma forma apoiar a rede do terceiro setor com recursos capacitação formação para que a gente possa sobreviver a esse momento crítico e sair lá na frente vivos depois de tudo isso que está passando tanto na questão da saúde quanto na sobrevivência como entidade então a gente tem um desafio muito grande como sociedade civil não está fácil esse governo é um governo que vai em cima da sociedade civil ele realmente destrói pontes cria dificuldades da nossa sobrevivência você vê a área cultural brasileira destruída porque o governo destruiu todas as ferramentas distribuição de recursos uma série de políticas que estão sendo feitas a própria reforma tributária como estava sendo colocada poucas pessoas perceberam isso mas a forma como estava sendo colocada reduziu o valor de apoio de empresas para o terceiro setor em quase um décimo então você saia de dois e meio bilhões para duzentos milhões então você começa a criar mecanismos que vão destruir tudo o que a gente tem de participação social e a gente está aqui tentando sobreviver de alguma forma então eu compartilho do seu sofrimento estamos fazendo o possível mas a gente tem que se juntar e tentar lutar contra isso de todas as formas possíveis é isso mesmo uma observação que eu gostaria de fazer com relação a isso é o seguinte nós tivemos logo no início da pandemia um grande número de instituições organizações tentando dar algum tipo de solução para aqueles mais carentes aqueles que tinham necessidade de desemprego etc etc e isso cresceu bastante eu diria no primeiro momento cresceu a ponto de você ter um conjunto maior de doações e uma diminuição individualmente para cada instituição muitas vezes algumas instituições passaram a ter dificuldades porque houve uma quantidade enorme as redes de comunicação por exemplo entraram nessa campanha de uma maneira muito forte também e quando as redes de comunicação entram numa campanha nacional para arrecadar doações seja para criança esperança seja para combate à fome seja o que for as pessoas que colaboram que entram nisso e talvez até o uso seja adequado depois não se sentem tão digamos estimuladas a continuar contribuindo com aquela organização menor ou com aquela ONG com a qual ele estava envolvido etc etc isso tem acontecido também do ponto de vista de doação mas por outro lado eu tenho notado também que a quantidade de organizações ligadas a esse mundo da solidariedade eu vejo também nas ruas de São Paulo que é o meu padrão que eu vejo gente distribuindo alimento sopa para grupos de moradores de rua uma quantidade grande circula pela cidade você vê isso uma quantidade muito maior do que você via antes então há um esforço por parte da sociedade pessoas na sociedade agora a política pública que nós mencionamos antes ela não colabora ela prejudica ela não a ausência dela prejudica tremendamente por outro lado uma questão muito séria olhando todo olhando todo o que se observa é que o prestígio daqueles que detêm o poder hoje tem caído muito o que é uma revelação enorme de que há um desejo de mudança só isso quer dizer isso é um dado que tem que ser observado a gente não está não está fazendo isso a partir de desejos pessoais ou de de esforços pessoais também esforços pessoais mas não é não é por causa da campanha individual é uma questão de observação prática do que você está observando que você está olhando no mundo nesse momento no mundo à nossa volta então há um desejo de mudança sim e o desejo de mudança é motivado por quê? pela falta de políticas públicas também para tudo inclusive para a questão relativa à carência e à miséria e aos níveis de pobreza que tem aumentado bastante nesse país nesse momento a gente pode usar a frase agora é com a gente também é isso Betinho uma das últimas frases que ele disse antes de falecer em 97 foi agora é com vocês agora é com vocês é isso a luta dele foi para tentar nos tirar do mapa da fome acho que ele viveu para ver isso infelizmente mas foi ele que plantou a semente em todos nós para estar aqui até hoje nessa luta nessa luta de alguma forma tentando resolver chegar nessa utopia né Danilo é verdade a questão da utopia para mim é uma bandeira dispensável você tem que ter esse cume para ser atingido senão você perde a razão da sua vida senão segue acho que com tudo na vida e quando a utopia que a gente pensa é acabar a utopia que a gente está focando é acabar com a fome nunca pode perder mesmo né nunca pode perder nunca nunca eu queria o Betinho dizia uma coisa só para complementar claro fique à vontade ele dizia que a pessoa em situação de fome é porque todos os outros direitos lhe foram negados sim então a fome ela é a última instância da perda total de direitos de todos os níveis sim então é isso a gente tem que olhar para a questão da fome como uma etapa essencial de se superar para que as outras etapas aconteçam porque uma pessoa com fome não consegue estudar não consegue arrumar emprego não consegue fazer nada exatamente foi o que o Danilo falou é um pacotão não é apenas é claro que a fome e matar a fome de quem tem fome porque quem tem fome realmente tem pressa e muita pressa né é importante claro mas não adianta só matar a fome a pessoa precisa conseguir exatamente saber ler né curtir saber da literatura saber da cultura ter energia para fazer um esporte a convivência mesmo senão nada disso não adianta hoje a pessoa receber não é que não adianta é complicado falar não adianta mas não resolve ele vai adiantar agora ele não vai resolver né ele vai ser só para tapar aquela ferida naquele momento mas ele não vai passar dali para frente né quando a pessoa realmente não tem cultura e eu acredito eu percebi até mesmo por ser artista e fui percebendo tanto que a cultura movimentou e mudou a gente nesse período pandêmico inclusive né as pessoas começaram a ver mais coisas a consumir mais livros a assistir peças de teatro online que por exemplo o Sesc fez isso lindamente e continua fazendo né então isso também traz traz essa a luz para quem talvez não visse não soubesse como agir com relação a fome né com relação ó peraí a fome existe no Brasil né a fome não acabou então e agora ela está aí gritante né então talvez e por que por que que eu estou falando inclusive desses espetáculos de teatro de shows porque eu me lembro dos que eu assisti por exemplo quase todos do Sesc todos que eu assisti tinha sempre a questão da mesa Brasil né então a pessoa que não conhecia por exemplo a mesa Brasil falava ó o que é aquela logo ali o que será e né foi se movimentando os artistas fazendo as ações da ação cidadania que já faziam antes né mas quem está quem está no meio consegue ver mas como estava todo mundo em casa todo mundo conectado numa televisão num celular ou em alguma coisa assim começou a ver mais e eu acho que talvez essa vontade de mudança também começou a nascer daí ou eu estou ou eu estou sei lá viajando um pouco aqui na minha ideia eu acho que tem todo sentido tem todo sentido acho que esse momento das pessoas trancadas em casa fez com que elas procurassem um pouco alternativas até para sobreviver né gente porque é enlouquecedor você ficar em casa trancado vendo as mesmas coisas a vida inteira não dá mais para ficar vendo sério no Netflix sem parar tem que fazer outras coisas e conseguir se enxergar o outro também eu acho conseguir se enxergar dores dos outros essa questão da empatia eu digo muito isso porque nas empresas você tinha uma relação de olhar a desigualdade como se fosse algo muito distante de você sim e quando quando a pandemia veio e que as pessoas tiveram aquela questão de ah vou ter que cortar o seu salário o governo paga um pedaço etc as pessoas começaram a reparar que colegas de trabalho que trabalhavam anos com elas do dia para a noite foram jogadas em situação de fome exatamente porque elas achavam que isso era uma coisa muito distante não isso só acontece na favela isso acontece no nordeste não isso é uma realidade das pessoas porque as pessoas mais da metade da população brasileira ganham menos de um salário mínimo sim impressionante sim eu tenho insistido muito nessa ideia de que a pandemia de alguma forma forçou as pessoas a perceberem que a solidariedade é importante exatamente com certeza eu quero que se você não ajudar o outro se você não colaborar com o outro essa a consequência disso poderá se reverter contra você mesmo em algum momento lá na frente então até por interesse digamos assim mas não é o mais nobre mas de qualquer forma tem que haver uma motivação para que a solidariedade seja porque veja que coisa curiosa quando o Tomás Moro escreveu sobre utopia lá no século 16 17 16 ele ele conhecia uma realidade europeia e olha que a Europa enfrentou muitas pestes muitas dificuldades e muita fome a Europa estou me referindo ao povo da Europa dizimou populações inteiras muito bem havia questões de alimentação gravíssimas na Europa e uma das saídas que a Europa encontrou ou que descobriu na época e veio naturalmente porque a sociedade foi descobrindo os países colonizados tinham determinados tipos de alimentos que acabaram sendo levados para a Europa e transformaram a vida da Europa teve uma frase famosa que uma vez uma pessoa um europeu já idoso que me falou um dia assim com toda a simpatia disse olha a batata salvou a Europa a batata é dos Andes dizendo aqui na América foi descoberta aqui e realmente hoje ela prolifera na Europa inteira e isso realmente durante alguma parte dos anos lá do século 17, 18 16, 17, 18 foi fundamental assim como o milho assim como outras que vieram de outros países então os países digamos colonizados tinham abundância de alimento para resolver as suas questões e os colonizadores que tinham força tinham exército tinham poder tinham uma organização de outra ordem que foram dominar os colonizados de repente exploraram de tal ordem e hoje quais são os países que sofrem de fome são os antigos colonizados e não os colonizadores mais então tem uma discussão geopolítica alimentar na história da humanidade muito curiosa com relação às coisas que fazem a substância o fundamento da boa alimentação que não são europeus quer dizer a batata não é europeia o milho não é europeu e outros produtos não são europeus no entanto por que estão lá? porque lá teve poder a força para poder economicamente enfrentar todas as dificuldades e levar para lá centralizar lá tudo isso com certeza Danilo eu quero complementar uma coisa que você falou da solidariedade que forçou as pessoas eu acho que além disso eu fui conversando com diversos amigos próximos e a gente sempre falava quem não mudou nessa pandemia está lascado quem não mudou em alguma quem não conseguiu se modificar vai ser muito difícil eu acho porque daqui a gente vai viver uma nova era já estamos vivendo completamente diferente do que a gente era antes o novo normal o novo normal o novo normal por favor eu vou dizer para vocês que eu não tenho muita esperança não viu gente ai será passando passando aqui pela praia de Copacabana ontem o fim de semana de carro vendo a quantidade de pessoas na praia sem máscara desrespeitando absolutamente tudo eu vou manter minha utopia lá eu vou manter ela lá eu acho que vale ter a utopia mas a realidade infelizmente tem isso também tem uma coisa que é importante que eu queria até falar com o que o Danilo falou que o brasileiro durante essa pandemia ele agiu como ele normalmente age em doações isso é uma coisa que a gente já pesquisou a ação da cidadania tem essa questão de doação há muitos anos o brasileiro ele doa na tragédia não doa no drama então o que isso significa quando acontece uma tragédia brumadinho incêndio cai um avião todo mundo se mobiliza naquele momento aí você recebe uma enxurrada de doações passou um mês que a família está na mesma situação e precisando de ajuda porque não conseguiu resolver o problema a gente apoia volta e meia a gente está enviando alimentação lá pra brumadinho pra Mariana etc porque até hoje as famílias ainda não se recuperaram com certeza aí as pessoas não dão pra o drama elas não entendem que o problema é contínuo então a gente vive uma dificuldade enorme no Brasil de conseguir manter as doações então o Preto Zezé até mencionou isso rapidamente mas eu vou dar um exemplo rápido ano passado a gente arrecadou durante a Covid 50 milhões de reais só a ação da cidadania quando a gente chegou em janeiro as doações que eram uma média de 4 a 5 milhões por mês ficaram em 200 mil reais e aí foram caindo quando a mídia jogou de novo dizendo a Covid está voltando a tragédia está aqui etc as doações voltaram correndo então as pessoas entenderam que terminou a Covid em dezembro não precisava mais doar porque as pessoas não tinham mais fome exatamente então existe um movimento que é muito importante que é o movimento de cultura de doação no Brasil que tenta mudar isso é trazer essa visão de que o processo de doação de entrega das pessoas é preciso doar de forma contínua não só para ação da cidadania mas para a temática que você gosta seja saúde educação meio ambiente etc porque o trabalho ele é contínuo o trabalho de atuação nas nossas temáticas ele é contínuo e não adianta só chamar a gente no momento da emergência porque a gente precisa se estruturar antes a gente precisa estar preparado para esse tipo de coisa então a gente chega num momento como esse até a gente começar a engrenar para conseguir atuar na problemática que veio na dimensão que veio toda a sociedade civil demorou porque não estava estruturada para isso uma escala brutal de distribuição de alimentos como a gente faz hoje o SESC e Mesa Brasil é um projeto maravilhoso nos apoia há muito tempo a gente tem projetos em parceria com o Mesa Brasil aqui no Rio de Janeiro e em outros lugares do Brasil mas é um projeto que é estruturado que tem uma fonte de financiamento que é um pouco mais recorrente vamos dizer assim mas no terceiro setor tem uma infraestrutura que nos ajuda muito mas o terceiro setor não tem isso e é preciso que a sociedade entenda isso o terceiro setor é essencial para manter os direitos para lutar pela população mais pobre e que é preciso garantir esse fluxo contínuo de doação para que a gente sobreviva porque do contrário a gente acaba virando uma empresa ou virando uma entidade ligada a um governo e aí você perde a sua independência você não consegue atuar de forma independente você fica na mão dessas pessoas a gente graças a Deus a Ação da Cidadania conseguiu até hoje não receber um centavo de governo e não vai receber nunca um centavo de governo a gente quer se manter independente inclusive se manter essa desculpa Danilo inclusive se mantiver essa continuidade até para vocês se estruturarem vai ser muito mais fácil porque você já seguiu o fluxo do trabalho começou, parou começou de novo se mantiver essa continuidade o trabalho vai direto as pessoas não olham para a entidade como se fosse uma entidade que tem que pagar funcionário papel e gênero luz esses custos quando você está doando a pessoa fala não, mas eu quero que 100% do meu dinheiro vá para a cesta básica beleza mas para a cesta básica chegar até aquele lugar transporte gasolina equipe luz isso vamos combinar que isso é uma questão de educação de entender como se funciona de formação de educação de noção cultural não tem essa noção cultural que nos falta muito infelizmente as pessoas têm uma visão muito franciscana vamos dizer de quem vai para o terceiro setor a visão deles é de que quando ele vai para o terceiro setor ele está indo para uma causa ou de fé alguma coisa do tipo ele tem que se entregar então ele não pode receber um salário decente ele não pode ter uma estrutura legal ele tem que trabalhar com o mínimo possível voluntário total voluntário total só que as pessoas não entendem e isso é exemplificado nos Estados Unidos na Europa entidades que recebem apoios maiores tem um impacto muito maior você dá ferramental para as pessoas você contrata gente competente o que adianta eu distribuir alimento no Brasil inteiro e ter uma pessoa de logística que não entende do negócio eu não ter uma pessoa de comunicação para atrair as pessoas para doar que não entende do negócio eu preciso ter equipes especializadas para aumentar o meu impacto as pessoas precisam compreender isso as entidades elas são entidades para gerar mais impacto eu preciso doar mais para essas entidades é verdade com certeza a gente tem mais uma pergunta da plateia e a conversa é tão boa que passa voando até perdi uma ali uma pergunta da plateia que chegou mas a gente não queria jamais para aqui mas eu vou ali para os nossos para a nossa plateia virtual a Cris Cris fica à vontade seja bem-vinda Oi boa tarde boa noite quase muito feliz de estar aqui com vocês nessa discussão agradeço a contribuição de todos para essa discussão e eu fiquei pensando vocês trouxeram que vários pontos da segurança alimentar estão sendo sucateados estão sendo precarizados além disso ainda a questão da reforma trabalhista precarizando a condição de vida mesmo do trabalhador são tantas precarizações tantas sucessivas que a gente teria até dificuldade de listar aqui acredito eu e eu fico pensando acho que para além de qualquer discussão de impeachment do que vem sendo feito de desmonte desde o governo Temer e agora com o atual governo eu acho que para além dessa discussão eu fico pensando o que que o que que mais é possível sabe em termos de organizações da governamentais assim governamentais é mais complicado assim mas pelo menos os conselhos de direitos né conselho de segurança alimentar é organizações da sociedade civil né o que que é mais possível assim será que apelar para para os pactos aí internacionais que o Brasil fez né que o Brasil é signatário em relação a fome né o combate a fome as condições de vida das pessoas né de garantir uma uma condição né assim decente de vida é não sei o que mais é possível né é nesse contexto queria deixar essa essa indagação aí para a gente obrigada é tudo bom Cris obrigada obrigada pela pergunta é uma pergunta que é complexa eu acho o seguinte a gente está há pouco mais de um ano aí de uma nova eleição né eu tenho uma opinião pessoal minha que não é da ação da cidadania mas eu eu sou contra o impeachment tá que você citou não porque ele não mereça tá eu acho que merece deveria já ter sido feito mas a gente precisa dar uma resposta como sociedade nas urnas mostrar pra pra esse grupo que está no poder que a gente não quer mais isso né tem que ser inequívoco tem que ser claro tem que ser objetivo de que o Brasil é está optando por um novo rumo e que se aceite esse novo rumo é democraticamente talvez isso seja difícil na cabeça de quem está governando hoje mas eu acho que esse é o melhor a melhor maneira de não restar nenhuma dúvida de que o Brasil não ficou satisfeito com esses últimos quatro seis anos aí de governo né a gente tem visto tanta coisa sendo feita nós mesmos da ação da cidadania a gente está preparando lutas jurídicas apoia lutas jurídicas de diversas outras entidades é signatário de diversas cartas pra organismos nacionais internacionais o que a gente tem feito é o seguinte é olhar o que que é possível de ser feito quer dizer pra além da luta política de a gente rebater tudo que é feito então o Guedes fala uma besteira a gente vai lá e ele contradiz o governo Bolsonaro fala alguma coisa a gente vai lá e tenta lutar contra pra além disso a gente tem feito o trabalho de ir aonde a gente entende que é possível construir nesse momento tá então alguns exemplos são a gente está aqui no estado do Rio de Janeiro a gente está conseguindo construir junto a diversos comitês nossos municipais os conselhos nos municípios apoiando prefeituras governos locais que tem interesse no tema de segurança alimentar e no diálogo com a sociedade civil a ouvir as nossas lideranças que foram formadas pela Ação da Cidadania pra poderem apoiá-las na criação dos seus programas de segurança alimentar municipais e estaduais então isso está dando um resultado enorme a gente está formando centenas de pessoas pelo Brasil a gente criou uma agenda chamada Agenda Betinho que é um livro uma publicação nossa com 40 propostas de políticas públicas de segurança alimentar a nível municipal que é um instrumento é um ferramental pra que essas lideranças possam ler e falar exatamente isso isso aqui é direito meu isso aqui não é o que o governo pode escolher fazer ou não o PAA o PNAE que são os programas estabelecidos por lei que o governo tem que cumprir e não é cumprido eles são direitos eles têm que ser cumpridos então quando você instrumentaliza as lideranças locais com isso e entrega pra elas o ferramental pra elas poderem ir lá lutar pelos seus direitos você está criando um trabalho de base pra que a gente possa tentar aonde a gente consegue a abertura construir políticas de segurança alimentar enquanto esse governo infelizmente não é retirado a gente está preparando um material de política pública também a nível estadual e federal pra apresentar pros presidenciáveis e pros governadores de políticas públicas de segurança alimentar estamos fazendo o nosso papel de tentar trazer instrumentos pra essa virada mas eu acho olhando tudo o que aconteceu até agora até agora não teve um impeachment acontecendo você vê que os processos todos são embarreirados ou na PGR ou no Congresso ou no Senado nada evolui e a gente como sociedade civil infelizmente está muito enfraquecido a gente não tem força suficiente pra conseguir fazer uma chamada às ruas hoje pra ir tentar fazer alguma coisa mais robusta então a gente está realmente tentando lutar com as ferramentas que a gente tem hoje que é construir um trabalho de base preparar pra um próximo governo pra que venha já um próximo governo com um olhar de segurança alimentar com um olhar de políticas sociais e que a gente tente de todas as formas não repetir essa burrice que nós fizemos de eleger esse governo que é contra o povo contra a população contra os mais pobres e que odeia pobre infelizmente é isso que a gente tem no governo é isso mesmo eu acredito muito na cultura e na educação eu acho que a grande saída pra um país que pretende se desenvolver pra valer com desenvolvimento efetivo pra todos de maneira democrática aberta significa investir efetivamente não no discurso da boca pra fora apenas em educação e cultura ou cultura e educação que pra mim são duas duas facetas da mesma realidade então é é a cultura e educação que nos permite ser informados conhecer bem de maneira isenta completa sobre os fatos da vida sobre as coisas que estão acontecendo sobre as nossas possibilidades sobre quem somos quem são os outros o que fazer etc nesse complexo de informações cabe muita coisa especialmente as questões relativas aos direitos humanos direitos humanos não é uma quimera direitos humanos não é uma utopia pra ser atingida não, não não coloco nessa categoria direitos humanos são 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 questões a serem trabalhadas e praticadas e consagradas já estão consagradas na constituição brasileira estão consagradas nos direitos fundamentais do ser humano estão consagradas na declaração universal das nações unidas onde a questão alimentar está também enfim direitos humanos são vitais fundamentais pra todos sempre 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 então na medida que a gente se informa e aprofunda o conhecimento sobre isso nós saberemos o que fazer nós poderemos cometer alguns erros mas não tão profundos como esse que foi cometido como foi dito pelo pelo Kiko entendeu certamente é uma questão de informação é uma questão de conhecimento é uma questão portanto de espalhamento dessa questão dessa informação né essa informação sobre sobre as questões mencionadas né direitos humanos tem a ver com diversidade tem a ver com democracia tem a ver com a questão ambiental tem a ver com a questão racial LGBTQIA+, tem a ver com CPD com pessoas com deficiência enfim tem a ver com todos os nossos questionamentos e tem a ver com a fome tem a ver com a fome tem a ver com a questão alimentar a segurança alimentar para todos como base tem a ver com renda mínima tem a ver com bolsa bolsa família bolsa o nome que tiver mas bolsa família que foi a mais estabelecida e mais mais consagrada digamos assim que é um programa que vem desde atrás mesmo antes do governo Lula já tinha que se espalhou de maneira tão ampla e profunda com o governo Lula e que agora se discute exatamente não sei quais são os caminhos mas a intenção é muito eleitoreira é uma intenção para tentar minimizar as dificuldades por quê? porque estão percebendo para onde está indo para onde está caminhando a coisa né então na realidade é a saída nossa é informação é a educação é o conhecimento que foi naturalmente atingido barbaramente tem sido mas a sociedade ela é autônoma no que diz respeito à produção cultural claro que existe o apoio a necessidade mas o você tem mil esquemas aí que acabam prejudicando profundamente a continuidade tivemos a pandemia que aumentou terrivelmente sobretudo a questão da educação formal né para nós é uma questão muito séria e da cultura de modo geral embora a gente tenha o virtual dando muitas soluções interessantes importantes nós mesmo entramos nessa senda de maneira muito forte para nós é muito importante a questão da da nossa presença na produção cultural via as diversas os mecanismos que nós temos mas não substitui o presencial ainda por mais que a gente fale nós fomos inventar dessa instituição na qual nós estamos atuando há muito tempo é junta gente para para a cultura junta gente para atividade física para o esporte junta gente para alimentação inclusive junta gente para o convívio convívio é é juntar gente então nós estamos sendo podados estamos sendo imputados nesse momento pela pandemia sem dúvida nenhuma mas além disso temos outras amputações e outros impedimentos de outra ordem quando as instituições também são abaladas para as questões graves do ser humano então para mim a questão central tem a ver com isso e eu sugiro ouvir o Cris que a grande questão é se informar é informar os demais é discutir nesse caminho tentando esclarecer de maneira equilibrada de maneira empática de maneira tranquila e às vezes quando isso é possível às vezes você tem que ir um pouco além subir um pouco o tom mas de qualquer forma não é conveniente acirrarmos os ânimos e tentar de alguma forma projetar todas essas questões para que todas as pessoas percebam cada vez mais os equívocos das más escolhas e por outro lado procurem saídas no futuro próximo gente que delícia esse papo infelizmente a gente nosso tempo acabou nosso tempo voou na verdade eu acho que eles roubaram o nosso tempo porque ele foi muito rápido não é possível quero agradecer imensamente vocês Danilo muito obrigada Rodrigo muito obrigada ao Preto Zezé que teve que se ausentar mas muito obrigada também obrigada a toda a plateia virtual obrigada demais gente foi muito rico esse papo e ali as meninas no bate-papo queriam mais duas horas e mais tempo mas sempre eu também queria ficaria aqui debatendo e tentando achar possíveis soluções pelo menos para a gente continuar seguindo a nossa utopia muito obrigada foi ótimo muito obrigado pelo convite mais uma vez foi um prazer estar aqui obrigado a todos pela atenção e pela disponibilidade do tempo de ouvir essas discussões esses debates muito agradáveis muito obrigada obrigada a nossa plateia virtual também